O que você acha? Algum metal passante de etanol ou de gasolina? Você que entende pra caramba de carro. Etanol? O carro é gasolina, mas você acha que a Vox manda por 93, 92 de octana. O que você acha que eu devo pôr? Gasolina? Etanol? Como eu sou teimoso, eu vou colocar etanol. Etanol! 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 Vamos pôr um etanol aí pra ver se o passagem se afoga. Vamos! Completa aí de etanol pra mim, por favor. Aí! Vamos ver o etanol pra dentro. Aí! 91, 92. 91, 92. Esse é o etanol. Vamos ver quanto vai fazer o bichão. Zerando aqui, ó. Frank cheio de etanol. Já tinha etanol antes, que eu já tava andando. Esse carro tá até com injetor de partida fria. Então tá com 100% de etanol no tanque. Vou pegar um pedaço aqui, ó. Tô na Avenida dos Bandeirantes. Pegar a Rodovia Castelo Branco. Então vai dar um pedaço aí de Avenida dos Bandeirantes, Marginal Pinheiros e Castelo Branco. Mas é, praticamente esse trecho aqui é de estrada. Não tá muito congestionado. Vai pegar alguma coisinha de farol. Mas praticamente estrada. Então vou fazer uma média aí mista, estrada e cidade. Mas a maior parte de estrada. Vamos ver quanto vai fazer o etanol passagem. Rodando de boa aí no piloto automático. Estrada livre. Rodando a 120 aí. Nem mexeu o ponteirão, hein. Até agora. Nem mexeu o ponteiro do Passatão. Aí pegam o trânsito. Dá uma costuradinha. Só pra não ter que frear. Vou rodar até Porto Feliz. Vamos ver quanto que vai fazer encher no tanque lá de etanol. Carro blindado. Rodando aí a 120 km por hora direto. Rodando aí no piloto automático. Estrada até que tá de boa. Dei uns picos aí de aceleração. Até uns 140, 150. Mas na média aí mantive a 120. O carro ele fica no etanol Passat. Ele fica. Na Pajera eu não sentia muito. Mas no Passat eu sinto ele um pouco mais lento. Pelo fato de não ser uma injeção preparada de etanol. Ela faz a adaptação da mistura. Então o carro ele não falha. Ele roda bem. Ele roda normal. Porém. Ele fica um pouco mais lento na aceleração. Você sente o carro mais devagar. Mas vamos ver. Vamos ver se compensa economicamente usar o etanol no Passat. Já rodei aí 52 km. O ponteiro começou a mexer um pouquinho agora. Mas até que o consumo tá de boa. Consumiu muito não. Então daqui a pouco eu volto pra abastecer. Aí. Rodou 108,9 km. Achei que diminuiu bem o ponteiro. Deve ter feito um 7 no etanol. Não foi muito bom o Passat no etanol não. Se vacilar foi pior que a Pajera. Mas vamos ver. Vamos ver agora como é que foi. 108,9 km. Mais uma travada. Parar igual a outra. Na segunda travada. 16,07 km. E aí. E aí. Obrigado.